Oi gente, tudo bem? Eu sou a Drica, bem-vindos aqui para o meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um maravilhoso suco detox. Um suco, gente, mega poderoso, que vai te ajudar a desinchar, vai te ajudar a dar aquela, sabe, diminuidinha assim na barriga. Porque nesse calor, gente, não adianta, né? A gente fica inchada. Aí é aquela coisa, tô comendo bem, tô treinando, mas continuo inchada porque é o calor, gente. Não adianta. Esse calor a gente fica inchada mesmo, por isso que é muito legal a gente tomar suco detox. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, se a gente batesse a meta de 400 likes, eu ia voltar com mais uma receita de detox. E vocês são demais! Batemos, ultrapassamos a meta de 400 likes. É por isso que hoje eu vou passar para vocês essa receita maravilhosa de um poderoso detox. Bom, gente, como vocês já sabem, eu tô com um material incrível, assim, com muitas receitas maravilhosas de suco detox. Eu quero continuar a compartilhar com vocês. Só que aí vai ter mais uma meta. Para eu saber que vocês estão gostando, para eu continuar a passar das receitinhas, se esse vídeo tiver mil curtidas, eu vou saber, tricamei, continua, a gente quer mais receitinhas. Então, ó, se você quer saber como fazer essa receita maravilhosa, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Então eu vou usar uma folha de couve, uma rodela de gengibre, meia cenoura cortada em rodelas, um limão inteiro espremido, e uma colher de sobremesa de semente de linhaça dourada. E eu também vou usar um copo com 200ml de água. Bom, gente, primeiro eu vou bater a água junto com a rodela de gengibre. Bom, e agora que eu bati, eu vou coar. Por que que eu faço isso, gente? É porque eu não gosto dos fiapinhos que ficam do gengibre. Então primeiro eu bato o gengibre com a água, para eu poder coar. Aí depois eu vou misturar todos os ingredientes, porque esse fiapinho do gengibre entala na garganta, eu não gosto muito. Então primeiro eu faço isso, gengibre, água, couve. Agora eu vou colocar o resto dos ingredientes. Bom, gente, vou misturar agora o gengibre que eu bati. Vou colocar todos os ingredientes, a couve. Agora que eu bati, eu vou acrescentar umas pedrinhas de gelo. Agora é só colocar o suco. E essa mistura aqui eu não vou coar, para não perder nenhuma fibra aqui, nenhum nutriente. Vou acrescentar mais um pouquinho de gelo. Bom dia, vou tomar agora o suco verde. Eu gosto de tomar suco verde assim de manhã. Vamos ver como que ficou esse. Ai, que gostoso. Hum, refrescante. Geladinho. Muito gostoso. Gostoso mesmo, eu achei bem refrescante assim. Tem uma coisa eu confiar no gengibre. Quando eu sinto o fiapinho do gengibre, é um pouco ruim na garganta. Então por isso que quando eu faço alguma receitinha detox, que eu uso o gengibre, eu gosto de bater ele primeiro, couro. Ai depois eu bato o resto dos ingredientes. Porque o resto dos ingredientes eu não couro, não perder nenhuma fibra, não perder nem nada assim da couve, da cenoura. E fazer assim fica bem legal, fica bem no povo. Gostei desse suco, gente. Um mega detox. Vocês podem tomar de manhã, lanchinhos. Eu gosto muito de tomar no meu café da manhã. Ai nem jejum, acordo, faço o meu suquinho detox. Ai depois eu pego e tomo o café da manhã. Mas não é nenhuma regra. Cada um tem o seu jeitinho de tomar, a sua hora certa de tomar. E aqui no canal eu já fiz várias receitinhas com suco detox. É só você escrever detox, tem que amar a política. Vocês vão ver várias receitinhas assim super legais. Eu amo receitinho detox. Quanto mais receita eu vejo assim, acho que é super legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da receita. Deixe seu like de vocês aqui. E deixe o comentário de vocês se vocês estão gostando. Amo meus comentários. Beijos, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau.